Olá meus filhos e minhas amigas, aqui é o Baleão e esse é o meu canal, estamos hoje, portanto, baldear e êxito. Gente boa, estamos aqui no distrito de Galante, só também mostrando o horror para vocês, o horror autêntico, diretamente de Galante, e a Vila Grande, Paraíba, Nordeste e Brasil. É só nos acompanhar e vamos lá. Tchau. Olha aí gente, isso que é importante, a palminha unida, a vocalista. Pode ficar a vontade de novo. E é isso aí, André Leão e a equipe, estamos mostrando as pessoas, nossa, aqui da Gustavo Paraíba, a verdade, o horror, a música, o prega, os sertanejos, trazendo alegria para vocês. E é isso aí, vamos dar continuidade. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abre a leão! E aí, Wagner? E aí, Wagner? É isso aí, gente boa É o forró Trazendo alegria pra vocês Diretamente do Distrito de Galã Paraíba Pertence a Campina Grande Filho Pais A família A vida Show de bola Show de bola Pro District de Galã Paraíba Paraíba Pais 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 É isso aí você tem que mostrar a nossa cultura, mostrando o nosso corrom. E é isso aí, todo mundo participando aí, diretamente, daqui, o Espírito de Alântara, vamos lá, todo mundo participando aí, vai se pode me mostrar, show de bola, show de bola. E aí, chupão, show de bola, galante, nota 10 para galante, vamos embora. E aí, chupão, show de bola, galante, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, show, clássico, nota 10, nota 10, vamos lá, vamos sexo, nos mostra, vamos lá para vocês. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Então, gente boa, até daqui a pouco, dando sequência, mostrando o voo para vocês, essa turma aqui internacional. Voz, aqui no show de voo e aqui no teclado, dando show para vocês. Vamos lá, galante, galante, dá de parabéns para os cantores da terra. Vem voando a nossa querida Paraíba, para o Brasil e para o Brasil. Algumas vocês já conhecem, tenho certeza. Vamos lá, nosso amigo Mácio. Vamos simbora, né Mácio? Prestigiando galante, forró e olha quem está aqui. Ele é pescador? Pescador? É, tá aí, André, meu irmão. Vamos simbora. Satisfação lhe ver, meu irmão, aqui. Estamos juntos e misturados. Eu me vejo nos açudos, aqui me vejo no primeiro mês. Mas a gente vai fazer uma pescaria junto. Mácio. Aqui. Aqui em Galante está tendo chaguá, tem piaba com força, velho. Tá, Mácio. Vamos simbora. E a delegada? Aí, André, isso. Minha sereia, minha sereia. Pronto. Estamos aí, gente boa. Vestimou o fubão. Fubão? Fubão. Fubão a entrevista ali, não foi fubão? Não foi. Olha aí, gente boa. Aqui é André Leão. Dá uma força aí no canal e vamos simbora. Olha aqui. Olha que paisagem. Magnífica aí, ó. Nossa cidade, não é nossa cidade não. Vamos simbora. Algum recado, gente boa, pode ficar à vontade. Quer divulgar? É André, tá massa, André. Cachaça do Bruxo aqui no encerramento do São João, aqui em Galante. Jô de bola. Quem quiser procurar, Cachaça do Bruxo. Cachaça do Bruxo está liberdade, hein? Instagram. Instagram, Bruxo Alves, Cachaça do Bruxo. E vamos simbora. Passa a 9964-5406. Repita novamente. 9964-5406. E vamos simbora. E aí, Márcio? E aí, grande André? Prazer em ver. Vamos simbora. Graças a Deus. Maratão. E é isso aí, gente boa. No Distrito de Galante. No Distrito de Galante. Essa turma boa aqui, ó. Valeu! Estamos juntos e misturados. Já conheço aqui das Amigas. Vamos com a pescaria, né? Sim. Passa a BRSK. Você acorda depois da história? A BRSK. A BRSK. A gente está certo. A gente está certo. Até daqui a pouco. Valeu, gente boa. Até mais. Que resolvesse aqui o que acontece com a pesca vinda... ...eu vou me everywhere. Sem você, não sou ninguém. Que a mundo é casada, essa é o meu desespero. Eu sinto porque nenhuma, em longe do meu peito. Tentei se exceder ela, já me apaixonei por ela. E agora eu não tenho uma ideia Se eu não, eu sou a mamãe dela Ela também é assim Os sonhos são mentiras E ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu pai não souber Pode até ser o meu fim Vocês já sabiam que eu não como de mulher É raparuna, meros e perereca de mulher Tchau, meu bebê, vai Tchau, meu bebê Se você gostou de dar um abraço Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos O meu bebê Com seus erros É minha luz Eu vou Eu tenho um lugar Eu amo Bom, senhora, é forrosão com o Menezes Jou produções e eventos E assim, obrigado de coração Que permaneceu Eu mesmo Obrigada Divulgar Quem quiser contratar É só ligar Vamos embora Amém Olá, gente boa Estamos aqui no Distrito de Galante Exatamente Pertence a Campina Grande Essa excelente banda Uma banda familiar Nota 10 Tenhamos que respeitar os artistas da terra Tenhamos que dar valor Aquilo que é nosso E essa banda aqui Tem nome Pode ficar à vontade Diga o nome da banda E fala um pouco da história de vocês Forrosão com o Menezes Começou eu cantar com a minha família Com meu tio Meus irmãos Depois que eu fui me entendendo mais Eu decidi botar um pouco só pra mim Forrosão com o Menezes no meu nome Agora, inclusive, são envolvidos meus dois filhos E só tenho a agradecer a Deus Vamos apresentar aí? Juan, meu filho Pode ficar à vontade Meu nome é Juan Cancha Meu nome pra contato é 987-913-4248 Quem quiser contratar a banda Eu e minha mãe aqui E meu pai Aqui O pai é o tecladista O pai é quem fica ali orientando tudo, né? É verdade Então, gente Isso aí é importante A família unida Quando André Leão e a equipe Procuramos pessoas simples Porque nós somos simples Temos que dar valor E eu tenho certeza Certo? Que assim Crescemos juntos Levando a você De outro estado De outros países que me acompanham A música verdadeira Então tá de parabéns Continue assim Quem quiser falar mais E tá vindo Em breve Valentina Vai ser cantor também Menina Menina Cantora Pronto Que sabe a Deus Tá na mão Mas já vem do santo Já vem do santo Ela dança com a mãe Até sem querer, né? Eu sou rolando E ela se mexe Eu tava até dizendo A mulher A mulher Eu sou a mulher se mexer Então Quanto tempo já De carreira? Carreira de carreira Ele é um forro É um filme menino Faz três anos Tá uns dez anos Tá uns dez anos Há 15 anos Ok Esse aqui já nasceu Dançando também Dançando também Dos papos da vida Então gente Sinto isso aqui Ele até parente de Zez Ele parece um pouquinho Com Zez E canta as músicas de Zez Também Canta tudo Então gente Tá de parabéns Todo mundo junto E misturado Apoiando A turma de Campina Grande Estado da Paraíba Nordeste Brasil Forró Essa turma aqui Nota dez Gente Valeu André Leão Com Olha aí Família Justamente Família E até a próxima Se Deus quiser Porque Deus quer Mas antes de terminar Vamos aí Gente Se inscrever aí No canal De André Leão Ativar o sininho E deixar seu like Eu sempre digo O seguinte A família Sempre será a base de tudo Ande numa reta Pratique o bem Concentral bem Certo E vamos em frente Não desista Acredita no seu sonho Pelo menos em um Acredita Tá aí a prova Então parabéns Parabéns a vocês E quando tiver mais show Vamos voltar E mostrar Porque temos que mostrar Aquilo que é nosso É cultura Forró não pode se acabar E até a próxima Se Deus quiser Valeu gente Estamos juntos aqui André Leão Com seu canal no Youtube Fubão Matutão E o Fazendeiro Sem Fazenda Que é Vário conhecimento Com essa banda Por enquanto Com essa banda Esse trio de forró Nota dez Galante Um abraço Distrito Galante Muito obrigado Estaremos aqui em volta Muito obrigado Tchau